Eu agradeço a tia Maria que nasceu a minha pra eu manter Eu agradeço a tia Maria que nasceu a minha pra eu manter Eu agradeço a tia Maria que nasceu a minha pra eu manter Eu agradeço a tia Maria que nasceu a minha pra eu manter Eu agradeço a tia Maria que nasceu a minha pra eu manter Eu agradeço a tia Maria que nasceu a minha pra eu manter Eu agradeço a tia Maria que nasceu a minha pra eu manter